O valor correspondente a esse subsídio daria para construir, segundo o prefeito, 200 mil casas populares. Essas estimativas foram passadas para a liderança do movimento Passe Livre, que se reuniu durante toda a manhã com os representantes da prefeitura. O protesto começou por volta das 4 horas da tarde. Veio aqui para a porta da prefeitura, os manifestantes mais exaltados invadiram o cordão de isolamento. A proteção foi refeita agora na frente da prefeitura. Vez ou outra, a gente observa um ou outro manifestante arrancando uma grade e tentando jogar novamente em direção ao prédio. Há manifestantes também com pedras, lançando pedras em direção à prefeitura, mas um grupo mais pacífico tenta a todo momento acalmar a situação. Enquanto um manifestante exaltado chuta uma grade e tenta jogá-la em direção à porta, o outro grupo recolhe a grade, tenta conter os manifestantes que estão mais nervosos neste momento. O protesto continua. É bom lembrar que esse protesto acontece na esquina do viaduto do Chá, com a rua Líbero Badaró e a Praça do Patriarca. É um ponto muito movimentado no centro de São Paulo. Toda a circulação de carros, de ônibus que passam por aqui, a circulação foi interrompida por causa desse protesto. A estimativa agora é de que 10 mil pessoas estão neste momento no centro da cidade participando dessa manifestação. Nós vamos voltar agora, lá embaixo, à porta da prefeitura, com o Alacilar. Como você disse, a situação aparentemente deu uma acalmada, apesar de, de vez ou outra, algum manifestante atirar uma pedra aqui em direção aos vidros da prefeitura de São Paulo. Eu pude observar agora há pouco lá dentro, todos os guardas da prefeitura, da guarda civil, que estavam com a gente aqui até agora há pouco, lá recuados lá dentro, alguns com escudos, esperando uma possível invasão desses manifestantes, que continuam atirando pedras nos vidros da prefeitura. Um grupo maior tem pedido insistentemente para que eles não cometam atos de vandalismo. Mas isso acontece que esse grupo menor não tem respeitado o pedido dos demais. E continuam atirando pedras, e as pedras vêm de longe, vêm bem distantes mesmo do ponto aqui principal de onde a gente está. Então eles continuam jogando essas pedras, paus, na tentativa de quebrar os vidros. E essa proteção que a gente vê, ela é bem reforçada. Tem uma grade de ferro, um vidro que está bem quebrado, parcialmente quebrado aqui na parte principal, e um segundo vidro ainda lá dentro. Esse segundo vidro, essa segunda porta de vidro é a que realmente dá a entrada ao prédio da prefeitura de São Paulo. Então antes disso tudo nós tínhamos uma proteção de ferro que foi remontada agora, mas que num primeiro momento ela foi rompida pelos manifestantes. Então é essa situação de momento, o clima aqui já foi bem mais tenso, aparentemente os famosos manifestantes estão tentando controlar os ânimos dos demais que continuam de vez no outro atiram pedras aí nos vidros da prefeitura de São Paulo. A gente vem acompanhando toda essa movimentação deles, que partiu lá da Praça da Sé, desde as quatro da tarde os manifestantes se reuniram na Praça da Sé. O processo começou por volta das cinco, entre seis horas eles saíram de lá e vieram em direção da prefeitura de São Paulo. Agora outros jovens estão subindo na grade e pedindo para os demais não cometerem atos de vandalismo. Isso é uma tentativa para evitar que os demais atirem pedras em direção ao vidro. Só que isso é perigoso, porque o pessoal está atirando pedras à distância, sem observar realmente qual a situação de quem está aqui na frente. O alvo são os vidros da prefeitura de São Paulo. Wallace, aqui do alto nós observamos que a parede principal da fachada do prédio da prefeitura acaba de ser pichado, principalmente com a mensagem ali contra o aumento para R$ 13,20 do valor do preço da passagem. Diz que R$ 13,20 é roubo. Um pouco mais à direita, a gente observa como ficou a fachada da prefeitura. Há muitos vidros quebrados ali em todas as portas, nas três portas que foram protegidas por grades quando o protesto mais violento começou. Agora há pouco, chegou aqui um helicóptero da polícia militar. É um helicóptero que voa um pouco mais baixo e tenta aí observar a dimensão que ganhou esse protesto na frente da porta da prefeitura. O número de manifestantes aqui na porta da prefeitura ainda é grande, mas é menor do que era meia hora atrás, quando todos saíram da Praça da Sé e vieram em direção ao viaduto do Chá. Nós temos uma informação agora de que um grupo menor de manifestantes segue em direção à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, deixe aqui a porta da prefeitura. Lá na porta, a gente observa uma imagem que demonstra que a situação é um pouco mais calma. O cordão feito ali, o isolamento feito por grades, neste momento é mantido. Manifestantes que estavam ali fazendo uma manifestação pacífica tentam acalmar os manifestantes que estavam mais exaltados, mais nervosos. As luzes da prefeitura, a gente observa que estão acesas apenas do segundo andar para cima. Há funcionários dentro da prefeitura. Do primeiro andar para baixo, todas as luzes foram apagadas. Os guardas municipais que tentavam conter os manifestantes ali na porta, entraram, eles recuaram, conseguiram fechar as portas de madeira, que foram praticamente destruídas, baixaram as grades e recuaram. Estão dentro do prédio da prefeitura neste momento. A gente vê que no entorno da prefeitura, ali no viaduto do Chá, também atrás, no Vale do Anhangabaú, a situação é aparentemente tranquila. O protesto se concentra, os manifestantes se concentram agora na esquina do viaduto do Chá, com a rua Líbero Badaró. Aparentemente, Wallace, a situação é um pouco mais tranquila diante da porta principal, diante dessas cinco portarias. O que é que você percebe aí de baixo agora? Olha, César, a situação, ela oscila muito agora há pouco.